Ula, ula é tão bom de se dançar, tanto lá de lá, como lá de cá, tanto lá de cá, como também do lado de lá. Principalmente com alguma mina que quiser vir acompanhar o meu balançar com a sua sedução, na mais pura emoção, misturando ula, ula, com funk, descendo até o chão, depois sobe, batendo forte o meu coração, com muita emoção, na mais pura emoção, subindo e descendo do chão, faz nós homens quase morrer de tanto tesão, e nessa hora, sete palavras, eu fico com vontade de falar pra elas então. Nossa, caramba, uau, ui, delícia. Uuuh... Ulele, nossa, caramba, uau, ui, delícia, ui, ulele.